Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, vai suspender os cortes de energia por falta de pagamento pelos próximos três meses. Priscila Kersh tem os detalhes. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, suspendeu os cortes de energia por inadimplência em residências urbanas e rurais e também em serviços e atividades considerados essenciais, como assistência médica e hospitalar. A medida vale por 90 dias. A agência também autorizou a suspensão do envio de faturas mensais impressas. As distribuidoras devem disponibilizar os boletos ou os códigos de barra por meios eletrônicos, como sites ou aplicativos. A ANEEL também autorizou as distribuidoras a suspender o atendimento presencial ao público e priorizar o atendimento telefônico de urgências e emergências. De São Paulo, Priscila Kersh para o Governo Agora. Laboratórios do Ministério da Agricultura vão ser usados para analisar testes da Covid-19. Serão 84 laboratórios com capacidade de análise de mais de 76 mil amostras por dia. Os equipamentos deverão ser realocados com base na demanda estratégica do Ministério da Saúde. E com a crise causada pelo novo coronavírus, brasileiros que estão no exterior recebem auxílio do Itamaraty para voltar ao país. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram nesta terça-feira do Rio de Janeiro e do Pará em direção a Cusco, no Peru, para resgatar brasileiros que estão isolados no local devido ao novo coronavírus e ao fechamento das fronteiras. Também na terça-feira, um grupo com 174 pessoas embarcou de Cusco para o Brasil e outras 141 saíram de Lima. Os voos foram possíveis após a ação do Itamaraty com as companhias aéreas e o governo peruano. Nos últimos dias, a Embaixada do Brasil na Costa Rica conseguiu repatriar 43 brasileiros que pediram ajuda consular para retornar ao país. Também com o apoio do Itamaraty, um grupo de 100 brasileiros embarcou de Cabo Verde para a Fortaleza, capital do Ceará. Pelo site do Itamaraty, é possível acessar um formulário emergencial para prestação de auxílio consular aos brasileiros que estão no exterior e são afetados pela crise do coronavírus. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.